E eu preciso, neste momento, dizer para quem não é isso aqui. Por quê? Se você estiver em um desses sete perfis aqui, você já pode fechar e curtir a TV, assistir um filme, jantar e fazer outra coisa, porque isso aqui não é para você. Eu quero que você esteja aqui se você realmente tem uma ideia interessante do que fazer estando aqui. Você quer fazer a sua vida tomar um rumo de alguma forma diferente do que você já faz agora. Então, se você estiver em um desses sete, já pode ir embora, não é para você. E todos esses sete perfis foram tomados a partir de comentários que eu recebi lá pelo Instagram. Por isso, eu copiei, eu printei o comentário inteiro para colocar aqui para vocês. O primeiro foi esse aqui. Com a desvalorização da educação, atualmente, acho bem utópico isso. Isso que ela está dizendo era o que eu dizia, de conseguir montar coisas online, gravar aulas e montar cursos online e ter uma receita muito maior do que antes. Aqui eu tenho dois perfis. Primeiro perfil, se você acha que as coisas estão pior atualmente, e você tem isso na tua cabeça porque hoje está muito pior do que era antes, ou você muda ou já pode ir embora. Porque isso daqui é um argumento que a gente escuta desde que o homem é homem. Desde que a humanidade existe, a gente escuta, nossa, mas agora está muito pior do que era antes, né? Ai, mas agora a gente está em crise, né? Ah, mas e a crise financeira? Gente, a gente está em crise. Desde que eu abri a de prof, o Brasil está em crise. É um negócio real. Tem oito anos que eu tenho empresa, tem oito anos que eu escuto o professor falar que o negócio está em crise e que por isso está ruim. Curiosamente, essa galera toda que colocou ali, que está fazendo mentoria comigo, está crescendo durante esses oito anos. As coisas não estão pior atualmente. E não importa o quão ruim as coisas estejam, sempre dá para você criar um rolê em cima disso e fazer mais negócio e ter mais qualidade, tanto profissional como qualidade de vida, tá? Uma segunda coisa, se você acha que é utopia ter uma qualidade de vida legal sendo professor, se você acha que é utopia ganhar dinheiro sendo professor, você já está enrolado. Pode ir embora, porque aqui eu vou falar de dinheiro. Aqui eu vou falar de dinheiro, aqui eu vou falar de vendas, aqui eu vou falar de trabalhar menos e ganhar mais. Não quer dizer que você vai ficar à toa, não quer dizer que você vai vender coco na praia, quer dizer que você vai trabalhar um tanto bem bom também, porém você vai fazer muito mais dinheiro do que você faz hoje, beleza? Número 2, perfil número 2. Vamos lá, tela cheia. A gente faz o curso gratuito para descobrir que ele é, na verdade, só propaganda do curso oficial, que é pago, lógico. A Maria Andrade aqui, entendeu? Deu uma de Xerox Homes aqui para nós. E descobriu, gente, que depois do MCO, depois das quatro lives gratuitas, eu vou vender um curso. Quem já está comigo aí quase oito anos, sabe que eu faço isso todas as vezes. E sim, já vou aqui desde o primeiro 15 minutos aqui de live e te dizer que sim, na sexta-feira, na quinta-feira eu já vou mencionar, mas na sexta-feira eu vou te falar sobre o MCO oficial, que é a nossa grande mentoria dos meus cursos online. E ela sim vai ser paga e vai ser, como eu disse, era a maior mentoria até então, vai ser também a mentoria mais cara até então. Só que entenda um negócio comigo e isso aqui é importante. Eu vou vender uma mentoria de 3 mil reais para você na sexta-feira, eu já estou te avisando desde agora. Já não é migué, estou te avisando desde agora. Eu só tenho uma mínima chance de você querer comprar a minha mentoria de 3 mil reais lá na sexta-feira se eu te entregar tanta coisa foda de hoje até sexta que quando chegar lá você vai falar assim, caramba, eu não tenho 3 mil reais, mas eu preciso fazer essa mentoria comigo. É isso que eu quero, que você chegue até sexta-feira e fale, cara, eu já aprendi tanta coisa, já tem tanta coisa que eu já consigo até aplicar agora, porque eu vou te mostrar coisas que você consegue fazer agora, já hoje, amanhã, que você vai chegar na sexta pensando, hum, não tenho, mas já aprendi tanta coisa, ah, e agora o que eu faço? É esse nó que eu quero pôr na tua cabeça, valeu? Muito bom, próxima coisa aqui, um rapaz totalmente aleatório foi lá e colocou assim, papo furado. Ô, gente, se você não quer acreditar no rolê, você passa pro próximo, né, pro próximo post, você fecha, você vai assistir Netflix, já pode ir, já pode ir, já não perde nem o teu tempo, nem o meu. Um próximo, no espaço, esse aqui, gente, esse aqui foi poeta, quem foi? O Cláudio, o Cláudio foi poeta. No espaço dos sonhos, tudo é lindo e maravilhoso, é nesse espaço que se vende o nada, na embalagem de sucesso. De Barros, Cláudio. Gente, pelo amor, entendeu? Eu não sinto tristeza, nem raiva, nem ódio, nem nada disso com esses comentários, porque eu já tô acostumado a receber comentário de hater há quase oito anos, tá? O que me deixa triste não é o ataque, o que me deixa triste é que essa pessoa deve ter vivido tanta desilusão na vida, deve ter sido passado pra trás tantas vezes, que agora eu não acredito em mais nada que possa ser positivo. E aí a gente vai ter quatro dias de live de graça, porque o cara aprendeu um monte de coisa, e ele ainda acha o tempo pra vir comentar um rolê desse, tipo, enfim, tá. Se você for igual o Cláudio, pode fechar, a live não é pra você, porque aqui eu vou te mostrar um monte de espaço dos sonhos, porque há três anos atrás eu jamais sonharia que eu estaria aqui com o número de pessoas que eu tenho hoje, tá? Inclusive, posso até mostrar também, pra não falar que eu estou mentindo, ó. Vamos atualizar a tela. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela? Então, isso aqui é a minha plataforma de envio de e-mails. Todo mundo que tá aqui nessa lista, você provavelmente tá nessa lista, foram pessoas que se cadastraram pra assistir o MCO. Olha só, 4.690... Quase 4.700. 4.700 pessoas... Tá aqui em cima, no número, tá? Onde eu marquei ali, ó. 4.700 pessoas se cadastraram pra participar aqui do MCO. Neste momento, nós estamos com 220 pessoas assistindo ao vivo. Cadê as outras quase 4.500 pessoas? Entenda como é... Como é um privilégio, não no sentido de você ter um computador, ou um celular, ou internet, ou coisa do tipo pra assistir, mas entende como é um privilégio de raciocínio você conseguir entender que estar aqui vai mudar o rolê pra você? É isso que eu preciso que entre na tua cabeça. Como estar aqui é um privilégio de raciocínio. Sabe aquela coisa de pobre de espírito? Não pobre de dinheiro, porque pobre de dinheiro a gente resolve. Pobre de dinheiro a gente dá um jeito. Agora, o pobre de espírito, aquele que acha que nunca nada vai dar certo na vida dele, triste. Triste, tá? Eu bati o olho aqui, eu vi um comentário do Paulo, eu preciso clicar nesse comentário aqui do Paulo. Ele colocou assim, ó. Eu tenho vontade, mas tenho medo das críticas. O ambiente acadêmico não perdoa. Paulo, eu tenho várias coisas pra te falar mais pra frente, mas eu já quero te dizer o seguinte. Assim que você pôr a cara no Instagram, assim que você pôr a cara no YouTube ou na internet, em qualquer lugar do tipo, você vai começar a ouvir coisas do tipo agora é blogueirinho, agora abandonou a academia pra poder ficar produzindo conteúdo de mentira pros outros, começou a enganar as pessoas. Assim que você pôr a cara na internet, essas pessoas vão começar a te criticar. e sim, depois de algum tempo, são eles que vão te chamar pra dar palestra, são eles que vão pagar parte do teu cachê pra poder ir lá palestrar pra eles, são eles que vão estar desiludidos da vida e vão te pedir ajuda pra ver como é que faz as coisas acontecerem, são eles que vão, entendeu, pedir emprego pra você, são eles que vão fazer tudo isso, tá? Então, sim, as pessoas vão te criticar, mas pode ter certeza que vale a pena. Continuando aqui, 30 aulas por semana são 6 horas de trabalho por dia de segunda a sexta, bem tranquilo de se fazer. Pô, Marcelo, por favor, né? Vamos lá, todo mundo que... Qualquer professor particular aqui que já trabalhou pelo menos uma semana na vida sabe que se você dá 6 aulas, se você dá 30 aulas na semana, você tem muito mais do que 30 horas de trabalho. Todo mundo sabe, qualquer professor que já deu uma aula na vida sabe que você trabalha muito mais tempo do que as horas que você passa em aula. Por favor, né? Por favor, pelo amor de Deus. Não vou nem comentar com isso aqui. Esse daqui foi ótimo. Esse aqui eu recebi vários, eu coloquei só um, mas eu recebi uns 4, 5 desses, tá? Quando um professor escreve em tonsis com i, eu desisto na hora. Eu tinha feito... Vocês provavelmente viram um anúncio que era um caderninho escrito à mão, que eu escrevi várias páginas lá. E na última página eu escrevo em tonsis e eu escrevi com i, ao invés de escrever com e, que é a grafia correta. Recebi pelo... Foi mais de 5, foi alguns. Foram alguns comentários falando que eu tinha escrito coisa errada lá, e que isso era um absurdo e pá. Gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Enquanto você ficar preocupado se tem uma letra errada da tua cópia, uma letra errada no teu vídeo, uma letra errada no e-mail que você escreveu, você jamais vai fazer qualquer coisa além do que você já faz hoje. Porque não tem jeito. Você vai errar. No meu caso, eu tenho 6 pessoas da equipe e ainda assim passa erro. Se você preocupar com cada letra, você não vai sair do lugar. De vez em quando vai sair coisa errada sim e beleza. Entendeu? Lide com isso e vamos embora. Se você... O Gerson, por exemplo, acabou de desistir neste momento aqui por causa de uma letra de algo que poderia ser uma possibilidade bem interessante para a conta bancária dele. Enfim, que dó. E por fim, esse último comentário aqui, como ser professor e ficar rico? Vender curso para outros professores sobre como fazer cursos. Eu adoro isso. Esse aqui eu tinha umas 20 pessoas que mandaram esse. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Se fosse fácil fazer dinheiro vendendo online, estava todo mundo fazendo. Eu demorei 5 anos para ter coragem de pagar 15 mil reais com o meu primeiro mentor. Com o meu primeiro, com o meu mentor que está comigo até hoje. Eu paguei 15 mil reais para o mentor para eu aprender a fazer as coisas dar um certo. Porque eu estava 5 anos dando cabeçada e não fazendo o negócio dar dinheiro do jeito que precisava. Daí para frente, hoje, em 4 anos, que foi o tempo que eu comecei a trabalhar com esse mentor, em menos de 4 anos, na verdade, eu saí de pessoa que custava pagar uma designer que era minha amiga e fazer desconto para fazer umas artesinhas para mim, para Vini de hoje, que é nômade, mora em qualquer lugar que quiser morar, está em cada mês num lugar diferente. Para o Vini que tem 4 empresas hoje, está com 6 funcionários numa empresa, está com várias equipes funcionando nas outras. simplesmente porque eu resolvi tirar o dinheiro do bolso, pagar o mentor e entender como é que fazer o jogo. Não é fácil, ou quem é essa pessoa? Jéssica Brown, não é fácil, é por isso que as pessoas vendem custos, não é fácil fazer, não é fácil. mas não é fácil. E aí